Corinthians e Fortaleza empataram sem gols no Pacaembu em São Paulo. Em Pernambuco, a marinha inglesa invadiu o estádio do Arruda, mas com muito bom humor. Há algo estranho no ar. Santa e Flamengo se enfrentam pela Copa do Brasil, mas com times reservas. Para eles, nenhuma diferença. No Arruda, 88 dos 9.011 pagantes vieram de longe. Eles são marinheiros ingleses e encontraram no Recife um novo amor. Os gringos são a festa das cadeiras. O vendedor não tem problema em se comunicar. Eles começam com saudade de casa. Mas com o Santa Feito no primeiro tempo, os ingleses entram no clima. Com um pouquinho de paciência, até aprendem o refrão. A cada ataque do Santa, mas o jogo tem um nome. Dividiu de pé direito o Diego de novo. E mesmo quando o juiz marca pênalti de Juliano em Djalma, Timas cobra. E lá está Diego. Com um minuto do segundo tempo, Rafael Gaúcho cobra falta e faz Flamengo 1 a 0. Os ubronegros vencem e se embalam para o estadual. Agora a gente vai embalado para pegar o Vasco lá no Rio de Janeiro. Os novos tricolores aprendem a palavra decepção. Tudo bem, as novas cores até mereciam a melhor sorte. Mas eles são a prova de que futebol, em qualquer parte do mundo, em qualquer língua, é mesmo apaixonante. Agora os ingleses seguem para a África do Sul e depois de volta para casa. Eles podem ter inventado futebol, mas parece que festa o grupo aprendeu no Brasil.